Oi, eu aqui minha gente, como vão vocês, gente? Segunda-feira aqui em Duques de Caxias, Rio de Janeiro, minha gente. 33 graus no momento, mas a sensação térmica deve ser de 150 graus pra cada suvaquinho. E aí vocês sabem, né? Eu fico, ó, pra baixo. Mas vamos tentar, né, gente? Vamos tentar passar um pouquinho de alegria pra vocês, porque o meu final de semana não foi lá aquelas coisas todas, sabe? A gente que tem família, né, sempre que tá acontecendo algumas coisinhas, algumas coisas que a gente não fica muito bem, mas faz parte por quê? Por quê? Porque faz parte, né? Estou achando, é lindo, minha gente. Olha, gente, eu quero falar aqui de um canal que todos, né, todos os comentaristas, resenhistas estão falando, né? Ela tá lá em cima no Ibope, né? De quem, de quem, de quem, de quem que lá tinha Oliveira vai falar aqui. Hum, hum, levanta o dedo, levanta o dedo. Entra na fila, levanta o dedo. Quem souber, quem souber, pode responder. Ai, não, não é live não, gente. Então, Maria Pidona, vida na roça com a Pidona, gente. Ela extravasa, ela extrapola. Primeiro, gente, que é assim, a mulher nunca coloca um título, né? Por incrível que pareça, botou só naquele dia numa sexta-feira, né? Todo mundo estava em casa, né? Parece que ninguém trabalha lá na família dela, né? E que foram pra almoçar na casa da sogrinha e depois foram pra piscina, né, gente? Aí, isso aí, ó, deu uma rebordose bonito, né? Pra quem estava dois ou três dias de... Tinha sofrido um aborto, né? Aí foi pra piscina pegar sol quente, aquelas coisas, tudo na cabeça, né? Na carcaça, né? Mas como é novinha, né? Tem só 40 anos, né? Suporta. Mas aí vem, gente, os títulos é só de miseria. É tudo a miseria, é chororô, é pedindo. Aí não quer, não quer que os resenhistas, os comentaristas venham falar. Não quer que as pessoas que vão no comentário ali voltem pra lascar mesmo. Por quê? Porque quer ficar pedindo, quer se fazer de uma pobreza, sabe? Fora do comum, gente. E a gente vê que não é nada disso, não é nada disso. Primeira mentira que todos, todos, todos já têm certeza que essa casa que ela vendeu ficou um ano morando na casa, de favor. Vendeu pra mulher lá, que dizem que é vizinha. E a mulher deixou ela vender, ficar com a casa, durante o ano, pra construir uma casa. Aí a mulher já não aguentou mais, pediu a casa. Isso a Maria pidona, mentirosona mesmo, falando, né? Que a mulher pediu a casa depois de um ano. A casa que ela comprou, daí ela, né? Aí a mulher deu três meses mais. Um ano, três meses, gente. Olha, quinze, quinze meses, né? Já, né? Morando ali, de favor, porque vendeu a própria casa. Que eu acho que é mentira. Que quando a pessoa não tem uma casinha, e não tem a outra segunda opção, ela não vai vender aquela pra ficar, né? De favor, né? Aí já começam as mentiradas, tudo aquilo que vocês sabem, que a gente, não só eu, mas todos os canais de comentaristas, resenhistas, estão falando sempre, 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 pra alertar, sabe? Mais um golpe. E essa mulher, cara, ela não tem, ela não tem limites. Aí ontem, já abriu um vídeo, tipo assim, desabafo, né? O desabafo dela é porque, porque os canais comentam sobre ela, e também tem as pessoas que comentam ali nos comentários, falando, tá mentirosa, para de ficar pedindo, para de fazer, para de mentir. Primeiro, gente, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta, que a Maria, da vida da roça, que de roça lá, ela não mostra nada, eu tenho certeza que ela não é analfabeta. Gente, porque uma pessoa analfabeta, completamente, ela se expressa com palavras totalmente erradas, sempre tá se expressando, falando, né? Principalmente ali, do, do, da cultura deles, e ela não, ela se expressa super bem, gente. Não é possível, não é possível. Eu sou analfabeta. Sou analfabeta de pai e mãe. Vai lá no meu Insta. Vai no meu Insta, que eu tô vendendo uma rifinha. Vai lá, não sei lá onde que eu tô fazendo uma vaquinha. Uma, uma, acho que língua de maldosa. Sempre a mesma baboseira. Vão lá, gente, vão lá, porque aqui é assim, olha. Na plataforma é assim. Existem canais de resenhas, por quê? Porque foi criado pelo YouTube, né? Então, nós não estamos fazendo nada de mais. Existe canal de comentários, como o meu. A gente não fala nada de mais. A gente vai lá, assiste, vem aqui e comenta, né? E as pessoas vêm nos assistindo, é isso, gente? É ou não é? É, não é? É verdade, então. Se tornou pública aí, ó. Tá na água pra se molhar. Mas ela não quer, ela sempre vem abrindo vídeo com aqueles títulos chorosos pras pessoas ficarem com piedade. Como é que pode, irmão, um ser humano que fala o ser humano é pôde, o ser humano é amaldoso, mas ela não faz parte da humanidade, não, né? Ela é a pura santa, né? Tá, caiu de paraquedas, como ela fala. Caiu de paraquedas aqui na Terra, pra pedir. Aí vem, lasca os resista, lasca as pessoas que estão comentando ali, e pede, 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 pede. Igual lá no caso da piscina, a mulher tá recém, perdeu o bebê, e vai pra piscina zoar, zoar com a família toda, numa sexta-feira, né? Que é dia de, ó... Tá ali, ó, no tronco, né? Trabalhando, todo mundo zoando. Enfim, gente, de analfabeta, ela não tenha nada. Ela é muito esperta. Ela é espertalhona demais. Então, agora, o problema, o problema, meus amores, é que o pedreiro cobrou muito caro pra construir a casa. Já chegou a brita, já chegou isso, já chegou aquilo, já chegou cimento, tijolos, mas o pedreiro, só tem um pedreiro lá onde ela mora. Cobrou muito caro. Eu te pergunto, Maria Pidona, você quer pagar a obra inteirinha do seu casarão, de quatro quartos, sala, cozinha, banheiro, área, opendo e tudo? Você quer pagar a vista? Você quer pagar a vista, é verdade? Olha, pelo menos, eu como ser humano, maldosa, como você diz, né? Que todos nós somos, o ser humano é maldoso, só você que é santa. Nós fazemos, desculpa, uma empreitada. Vamos colocar, se ele cobrou aí 70 mil pra fazer sua casa. Tu não é milionária? Tu é milionária pra pegar, você vai, passa, toma a pix, é o pix, passa, 70 mil na tua mão. Antes de construir a casa? Não. Por acaso ele vai fazer a casa em uma semana? Não. Então você vai pagar por mês, meu bem. Lindona, você vai pagar por mês. Aí vem agora, não só sou eu que estou fazendo esse comentário, porque o seu canal é aberto ao público e todos nós comentamos, assistimos. A gente faz assim, ó, um passeio, um tour em todos os canais, pelo menos eu faço nos canais que eu assisto e comento. Então aqui eu não tô tirando gancho de 1 de A nem de B, não. Todo mundo está sabendo aí da sua última, que é pagar. Você quis dizer que quer pagar o pedreiro numa pancada só, não é isso? Tu é milionário, então. Aí vem, vem com a história também, de que esse mês não atingiu a meta, a meta pra receber os 100 dólares. Vai mentir assim na casa do caramba, rapaz. Abra o teu olho que tu tá mentindo. Tu mente que nem assim, tu mente e acredita na sua própria mentira. Isso é um problema de saúde, sabia? Tem que procurar. Eu vi ali alguém falando assim, vai procurar um psicólogo. Olha, tu vai procurar, porque você tá acreditando na sua própria mentira. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode, meus amores, a pessoa dizer que tem vídeo que tem mais de 20 mil visualizações de um dia para o outro. Tem vídeos que tem 16, 17 mil visualizações. Todos os dias você grava. E você não atingiu a meta de 100, míseros 100 dólares. Sabe quem não atinge? Sabe quem não atingiu? Fui eu, aqui. Não me envergonha falar. Porque na verdade, eu graças a Deus, eu trabalhei, ó. Desde 15 anos, ralando, ralando, ralando. Pra conseguir ser uma funcionária pública e ter a minha renda fixa, né? Então, meus amores, começa assim. Você tem 40, ainda tá em tempo. Tá em tempo. Porque, se eu não me engano, depois de trabalhar em tudo que eu já tive, de comérciozinhos, de tudo, juntando as três profissões que eu tenho, eu entrei pra guarda municipal, foi com 40 e alguma coisa. Fiz concurso, saltei, pulei, carreguei peso entre mais de 2.700 jovens. Eu era a única de 36 anos, coronona. E, ó, passei entre as 20 melhores. Então, meu amor, não venha dizer que eu não pausa, que eu tenho muita criança, não pausa, não pausa pra fazer, né? Não creio, creio, creio. Tu vem. É uma saúde de ferro, né? Aí vem dizer que não atingiu a meta. Você não atingiu a tua meta. Talvez a tua meta seja o quê? Os 600 dólares, né? 700 dólares, né? Por mês, né? Agora que você consegue, mas assim, ó, rapidamente, menos de 10 dias, você consegue bater os 100 dólares, você consegue. Aí fico inventando mentira pras pessoas que são humildes, que assistem você. São tudo assim, ó, não querem ver a verdade. Que isso, cara? Que isso? Eu sim recebi, até hoje, de um ano, não sei quantos meses já, quase dois anos, de novembro completam dois anos no meu canal. Eu só recebi quatro, quatro pagamentos. O quinto eu recebi hoje. Hoje. Sabe por quê? Eu nem estava olhando, nem apesar. Não vou nem ver, porque eu acho que não vou receber esse mês também. Quatro meses depois. Mas aí eu fui na dúvida, aí eu vou lá no AdSense pra ver. Aí tá lá o e-mail lá pra mim. Pra eu ir lá ver, verificar o meu pagamento. Mas pode ter certeza que nesses quatro meses sem receber, eu vou receber uns 105 dólares só. Agora você, você diz assim que em cinco dias você deve bater 100 dólares. Cinco, cinco dias. Tu ganha dinheiro pra caramba. Só, gente, desculpa que aqui hoje tá muito, muito calor. Tô gravando até aqui dentro do meu quarto, porque ele fora tá estourado. E começa aquela tosse seca, porque é muito asfalto. Aí quando passa o ônibus, carga, alguma coisa toda sobe. Sobe a poeira, né? Ressecada. E me faz muito mal, assim como faz todo mundo, né? Mas enfim. Aí você vai chorando, que eu quero que eu siga, né? Esse mês eu não vou conseguir minha meta pra pagar o pedreiro. Oh, que pedreiro. Esse pedreiro deve ter cobrado uma bufunfa muito boa, né? Ele deve ser daquele espertão. Vou lá ver quanto que ela ganha. Diariamente, cada vídeo. Meu Deus do céu. Só, só. Você quer tapar os olhos dos seus seguidores com a fumaça de mentira. É o que você faz. Porque todo mundo sabe que mil visualizações dá de um dólar a um dólar e dez, um dólar e cinco, um dólar e vinte. Eu fico um pouco, porque quando eu faço mil visualizações, às vezes dá cinquenta e poucos centavos só. Em mil, eu fico pensando, você é preconceito de quê? Que canal grande é mais de um dólar, mil visualizações? O meu, às vezes, dá cinquenta e sete, cinquenta e seis centavos. Em mil visualizações. Olha como que se batalha pra conseguir. Chegar assim a meta de cem dólares, né? Aí tu vem com a cara de broca, com essa cara de bunda, de lambido, meu Deus do céu. E fala que não conseguiu a meta. Você não conseguiu a tua meta, que a tua meta deve ser, ó, bem grande, né? A tua meta na tua mente, todo mês eu vou receber a minha meta ou mais. Agora que você não chegou a cem dólares, vai contar historinha pra boi dormir, rapá. Como é que pôde um canal que tem visualizações pra caramba? Você não tem três mil visualizações no vídeo? Primeiro dia que você põe o vídeo, já tá passando de dez, de quinze, de vinte mil. E aí não conseguiu cem dólares? Tu comeu cocô quando era criança e continua comendo. Só pode, só pode. E nesse teu vídeo, além de falar essa mentirada braba, assim, descaradamente, com a cara lavada, cheia de olho, de peroba, nessa cara de broa. Tu falou outras mentiras também que todo mundo viu, né? Eu não vou comentar aqui, sabe por quê? Porque é até por uma questão de respeito, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver quando as pessoas perguntaram se o rapaz que estava com a menininha no colo era o pai, o pai, né? E aí você veio... Pá, pá, pá. Mentiu pra caramba. E um monte de trouxa caiu, né? Mas vamos simbora, para frente, que esse aí não é o meu nicho. Vamos pra onde agora? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Lucinha! Ah, o chão! Ai, bichinha! É outra, é outra que tá batendo direitinho com as mentiradas da vida na roça com Maria. Pidona, tem pessoas que perguntam, comentaram, quem é essa Pidona? Eu sempre respondo, tá? Eu ainda divulgo o seu canal, tá, Maria Pidona? Então, Lucinha Rocha, gente, a vida é plantar batata doce, inhame, inhame, lá eles falam cará, que a gente fala inhame, cará, é aqueles bem grandes aqui. Agora, inhame é o menor. Aí, pra comer isso, ovo duro, ovo duro. Eu cheguei, olha, toda vez que ela fala que come ovo duro, eu penso, será como que é esse ovo duro? Eu cheguei à conclusão de que é, frita o ovo e a gema, deixa fritar bem, ficar durinha, porque eu detesto a gema, assim, escorrendo, ela deteste, eu vou virando furo, vou virando com madeira até ela fritar bem, mas então deve ser ovo duro. Aí, a alimentação da dieta que ela mesmo criou pra ela, né, sem uma nutricionista, é, todos os dias da vida, ovo duro, batata doce, cará, cará, ovo duro, batata doce, batata doce, cará, daqui a pouco eu vou errar pra falar palavrão, então. Aí, foi convidada pra ir na André, vida na roça, pra almoçar, é incrível, gente, na casa dela, é, ela é assim, ó, miserável até com ela mesma, na casa dela, ela não compra, ninguém vê, fazendo arroz, feijão, macarrão, tudo que ela come na casa dos outros, tomar com força, né, lá na casa da André, nossa, sim, mas encheu o bucho, até que, eu acho que foi a André que falou, mostra o prato da, da Lucinha, gente, o pratão de bebreiro, minha filha, ela come bem, come bem, quando vai, quando é convidada, hein, gente, cuidado, cuidado, é prejuízo total, aí você vê, que ela come carne pra caramba, ela fica espalhetando o dente ali, aí, o pedaço da carne cai assim no prato dos outros, fala, pá, pá, fala que nojo, aí vai, aí come carne com força, come macarrão, come, vai dizer, tudo que tem ali, feijão, arroz, aí lambe os beijos e fala, não, que em casa só come, por quê? Porque não quer gastar com si próprio, isso é pecado, isso é pecado capital, e as pessoas estão ali, as mulheres estão ali, ainda ficam na gravação da André falando, Lucinha, mas você tem que comer feijão, Lucinha, tem que comer feijão, porque é ferro, tem que comer feijão, porque tem que ter ferro no organismo, e ela vai, muda a conversa, fica até séria, acho que ela fica pé da vida, bolada, que as pessoas estão orientando pro bebezinho, que tem que comer feijão, pelo menos uma vez na semana, porque, né, o organismo necessita de ferro, mas ela não quer nem saber, ela não quer gastar dinheiro com nada, e vai matar o galo, então, olha, Lucinha, cuidado, cuidado, não mate, não grave, não grave, mostrando ali, ó, matando o galo, senão tudo vai se lascar, porque por muito menos o canal do nosso querido Willis Oliveira, né, todos os canais já estão divulgando pra ajudar o Willis Oliveira, a que as pessoas saibam que ele tem um outro canal, né, um outro canal ali, que tava guardadinho pra uma eventualidade, já aconteceu que ele, todo mundo já sabe, né, mas eu vou comentar aqui também, que ele foi comprar galo, galinha e tal, e, gente, a cultura, não só lá em Pernambuco, mas em todos os lugares, aqui, antigamente eu via, se eu for na feira, dias de domingo, eu não vou, porque é muito mútuo, não gosta, porque é muito, a feira não dá nem pra passar, se você tirar um pé do chão, tu fica perdido com o pé assim, igual um avestruz, com o pé pra cima, porque não tem lugar pra botar, então eu não gosto do mútuo, mas você vê aí as pessoas vendendo a galinha, o galo amarrando os pés pra não debater, né, e pra não se machucar, mas, infelizmente, o canal do nosso querido Iris Oliveira, e da Lu, foi bloqueado pelo YouTube, porque algumas pessoas, ele diz que algumas pessoas, deve ter sido um grupo, né, que foi lá e denunciou esse vídeo dele, né, onde ele estava mostrando o galo amarrado a galinha, e, enfim, ele foi denunciado e está bloqueado durante sete dias, ou mais o que o Iris diz, né, mas, então, ele tem como suporte, tem esse outro canal, que vocês podem ir lá e continuar assistindo eles até que seja desbloqueado, então, tem muitas coisas, gente, que na cultura, na cultura, né, na prática, não tem problema, mas joga no YouTube aí, ó, sempre vem alguém pra, ó, botar pra atorar, o caso da Lucinha Rocha, que eu acho que ela não tem TV em casa, não sei, mas tem um celular ali que mostra tudo que você quiser de reportagem, gente, as queimadas estão acabando com as matas, sabe, as queimadas estão acabando com a respiração do ser humano, aí a Lucinha Rocha, que é tarimbada de viver na roça, não sabe que se amontoar um monte de folhas, um monte de galhos, tudo seco, amontoar, amontoar, e não varrer ali ao redor, porque se tiver uma folhinha seca, vai alastrar, aí ela não sabe disso e volta pra, quase que acaba com a chácara dela, que foi queimando, que a mãe, imagina se aquela cerca fosse até lá na casa dela, ia pegar fogo em tudo, e a culpa seria de quem? Da natureza? Seria de alguém que foi lá botar fogo? Não, seria dela mesmo, porque como é que pode a gente não ter a mente assim? Eu vou juntar aquele monte de folhas de galho, vou fazer um foguinho aqui pequeno, aí vou botando, conforme vai baixando, né, vai virando a brasinha só, vai pegando mais e vai jogando pra não fazer aquela coisa, e alastrar, quase acontece, né? Ela mesmo botou, uma tragédia na casa dela, na chácara dela, aí depois ainda grava pra mostrar a tragédia que ela mesmo causou, né gente? Aí fica difícil, né? Fica difícil, aí não quer que a gente venha falar, a gente tem obrigação de falar assim, né não? É sim, né nem, é verdade nem. Então se, minha criançada, é isso aí, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar pra vocês hoje. Alho, papel higiênico, pó de café, IP da Noninha. Ah, não, 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 isso aqui é a lista, aqui é a lista. Que eu anotei pra ir no mercado comprar. Mas gente, então deixa eu ver, é só isso, é só isso mesmo. Então gente, mas o que eu falei a respeito de monetização da receita, né? Lá da Maria, a vida na roça com a Maria Pidona, Pidinte, é isso aí, é uma mentira danada. Todo mês essa mulher é uma das primeiras youtubers a receber ali o pagamento, a atingir, passa de 100 dólares. Se ela fizer 5 vídeos já passa, uma semana, aqueles 5 vídeos já fizeram ali a meta dos 100 dólares. Aí vem, é porque não vi, eu não atingi a meta, eu não atingi a meta dos 100 dólares. Aí o povo vai lá, assiste, fica com pena e manda pix pra ajudar a pagar o predeiro. Nem predeiro ela não fala, diz que é analfabeta, mas nem predeiro, que é difícil falar pedreiro, né? Mas ela não fala, ela fala tudo certinho. Aí mais uma mentirada, pode pesquisar. A mulher que mexe no Insta, ela que mexe em outra plataforma, ela que mexe em todas as redes sociais. Eu sou analfabeta, não fala uma palavra errada, como é que pode, né? Tem tantos canais aí que pessoas que tem até o segundo grau, faculdade e tudo, e pela cultura falam, se expressam do jeito que todos, né? Da região se expressam, mas ela não, ela fala certinho, eu sou analfabeta, pai, mãe, ela já vai pedir dinheiro pra fazer faculdade, ela fala certo, então é isso aí, minha gente. E outra, eu não faço assim mais de um vídeo por... O entregador, eu fiz vários pedidos na Shopee, né? E hoje já entregou um carrinho de puxar, fazer compras, né? Mochila, que eu vou dar de presente pra minha irmã Vera. Tô aguardando também a serrinha que eu comprei pra ela, né? Pra ela trabalhar na casa dela lá em Taipuaçu. E também estou esperando mais dois produtos, e aí fica difícil. Toda hora o Austin Lacha tem que correr, gente. Mas então, como eu ia dizendo, eu não faço mais de um vídeo. Às vezes, assim, raramente eu faço dois, mas não dá, porque é muita coisa fazer, né? No quintal, essas coisas, tudo aí fica difícil. Então, eu prefiro fazer um e deixar ele chegar lá nos milzinhos, assim, ó, pingadinho. Mas chega, eu fico feliz aí. Nesses mil, mil e cem, dois mil que dá durante um mês, é quatro meses pra receber. Então, peço a vocês, peço, peço. Assistam mais os meus vídeos. Coloca o joinha. Raipa que mete a rita com o fogo. Pá, pá, pá. Aí vou aumentando um pouquinho as visibilidades, né? Que Deus abençoe a nossa semana, que vem com muita saúde, muita paz, paz, paz. É o que eu preciso, no momento, todos nós, né? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Obrigado. Fui. E eu tô achando a erina. Tirei de beijinho. Dendo o coração de vocês. Amanhã eu volto, tá?